Estamos em Surubim, cidade do Agreste de Pernambuco, que tem a população estimada em pouco mais de 65 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE. Por aqui, no último sábado, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a temperatura atingiu uma máxima de 46 graus, a maior temperatura dos últimos 30 anos. Bastante quente. Dentro de casa é um forno, muito quente mesmo. Ventilador, tomar muita água, botão solar, até em casa a gente tem que colocar botão solar. É uma cidade boa, mas um pouco quente, sem chuva, tempo seco. O ventinho que alivia um pouquinho, mas o calor é muito grande. E diante deste cenário, com as altas temperaturas, cresce a procura por ventiladores e ar-condicionado. Nesta loja, por exemplo, o gerente afirma que a busca por esses itens elevou o faturamento da loja em 70%. O aumento no faturamento da loja foi um aumento de aproximadamente 70%. Desses 70%, nós atribuímos cerca de 40% a 50% só nesses itens, entre ventiladores e ar-condicionados. O calor intenso também aumentou o número de pessoas que deram entrada nas unidades de saúde de Surubim, com sintomas como diarreia e dor de cabeça, que são típicos dos desconfortos causados pela temperatura elevada. Trinta pessoas entraram aqui na unidade de pronto-atendimento nosso aqui do município, com sintomas de desidratação, diarreia, dor de cabeça, até vômitos também. Então, assim, a gente está aqui reforçando junto com as unidades de saúde do nosso município, fazendo uma campanha para o pessoal fazer hidratação em casa, tomar bastante líquido, comer frutas. Mas não foi só Surubim que quebrou o recorde de temperaturas máximas absolutas. Segundo a APAC, Floresta, no Sertão do Estado, registrou 40,7 graus. Em Cabrobó, também no Sertão Pernambucano, 39,5 graus. Em Arco Verde, 37 graus. Em São Lourenço da Mata e região metropolitana do Recife, 35 graus. O meteorologista da APAC explica o que tem provocado essas altas temperaturas antes mesmo de entrarmos oficialmente na estação do verão. O período de novembro e dezembro é a época do ano que tem as maiores temperaturas registradas aqui no estado de Pernambuco, principalmente na região do Sertão. Nos últimos anos, nós tivemos temperaturas bastante elevadas que vêm batendo alguns recordes de máxima. A principal causa deve ser devido às mudanças climáticas que estão atingindo todo o globo e principalmente as regiões mais suscetíveis, como é o caso do nosso semiárido, que os verões devem ser cada vez mais quentes e as temperaturas cada vez mais elevadas.